Meu bem, já não precisa falar comigo, rosa assim Briga só pra depois, ganhar mil beijinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz bem sim E chora baixinho, e diz que a emoção dói do coração Já não acredito, e você chora dizendo, amada Sei que na verdade, carinhos você quer me dar Um dia, gatinha manhosa, eu prendo em você No meu coração, quero ver você Fazer manhão Preza no meu coração, quero ver você Saúde, 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 feliz aniversário, feliz livre Saúde, muito obrigada por tudo Beijo, beijos, beijos abertos Beijo, beijos abertos Beijo, beijos abertos